DJ Max, ae, nem moral, concorrência tá ficando como? Descontrolada Que parada louca, que parada louca Ela me mamou depois beijou menor na boca Que parada louca, que parada louca Ela me mamou depois beijou menor na boca Que parada louca, que parada louca Ela me mamou depois beijou menor na boca Ela chegou na minha casa dizendo que ia rolar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar As amigas planou que você já não quer me dar Suas amigas planou que você não quer me dar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar E o menor saiu contente Beijou de língua, uma boca cheia de leite E o menor saiu contente Beijou de língua, uma boca cheia de leite Beijou de língua, uma boca cheia de leite Beijou de língua, uma boca cheia de leite Olha meu mano Max que tá tocando, ele que manda nessa porra Ela me mamou, depois beijou o menor na boca Ela me mamou, depois beijou o menor na boca Que parada louca, que parada louca Que parada louca, que parada louca Que parada louca, que parada louca Ela me mamou, depois beijou minha mão na boca Ela chegou na minha casa dizendo que ia rolar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar As amigas planou que você já não quer me dar Só as amigas planou que você não quer me dar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar E o menor saiu contente Beijou de ligo, uma boca cheia de leite E o menor saiu contente Beijou de ligo, uma boca cheia de leite Beijou de ligo, uma boca cheia de leite E hoje eu desligo uma boca cheia de leite Olha meu mano Max que tá tocando, ele que manda nessa porra Ela me mamou, depois beijou minha nó na boca Ela me mamou, depois beijou minha nó na boca Ela me mamou, depois beijou minha nó na boca DJ Max, manda no teu podcast aí, moleque, parabéns E hoje eu desligo uma boca